Uma folha qualquer Me dá a mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois esclos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, trango navegando É tanto céu, mas não vejo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granda, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar